Feriadão na Globo pra toda a família. Hoje, uma aventura selvagem. Madagascar 2, na sessão da tarde. À noite, nossa seleção entra em campo. Brasil e Estados Unidos. Amanhã, todo mundo vai cantar junto. Porque só toca top. No Caldeirão, Luciano Huck prepara o melhor dia da sua vida. E ainda, o episódio final de Contender. Uma chance no UFC. Domingo, o último tamanho família da temporada. Em temperatura máxima, tá chovendo Hambúrguer 2. No Brasileirão, um clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. E na dança dos famosos, é a vez das mulheres entrarem no ritmo do forró. Feriadão na Globo. Apoio Visual. Apoio Visual. Apoio Visual. Apoio Visual. Obrigado.